Tá me vendo? Tá me vendo aqui? Beijo Fala, amores! Tudo bom com vocês? Gente, cá estou eu pra fazer o vídeo que vocês me deram sugestões lá no Instagram Eu postei uma fotinha perguntando Então é muito importante, mulher Se tu ainda não me segue, corre lá pra seguir O meu Instagram é amandabranciforte E aí vocês pediram Amanda, por que você não faz o vídeo? Fala nos aplicativos que você tem no seu celular Me pediram também pra fazer outro vídeo falando sobre o meu celular Então calma, gente, pode ficar tranquila, acho que eu vou fazer Mas primeiro vamos nesse, né? Ah, tô nervosa Então, gente Não tem mais o que falar, era só o jabá mesmo do meu Instagram Agora bora começar o vídeo, eu tô meio louca Então bora começar, gente O primeiro aplicativo que eu vou falar aqui no vídeo é o VSCO CAM Porque eu já fiz um vídeo mais específico desse aplicativo Eu vou deixar o link aqui no izinho pra depois vocês irem lá, dar uma conferida, né? E saber mais sobre esse aplicativo Mas basicamente ele serve pra editar fotos, tá, gente? Ele tem uns filtros bem legais Porém, ultimamente não estou usando muito esse aplicativo Agora, assim, o meu aplicativo master Que eu uso pra editar todas as fotos praticamente Que eu tô postando lá no Instagram É o Lightroom Que também é um aplicativo de edição de fotos Só que ele te dá um leque maior, sabe? De possibilidades Tanto pra você mexer nas funções de cor, né? Você muda até o tom de azul se você quiser Ou o tom de verde Pode conseguir ficar mais bronzeada Ou mais branquinha Enfim, lá dá pra você mexer em bastante coisa E agora pra fechar o leque de três aplicativos que eu uso pra edição de fotos Um que eu gosto bastante também é o FUD Esse eu uso mais quando eu quero uma edição bem rápida, sabe? Geralmente eu uso ele pra fazer as capas dos vídeos que eu coloco aqui no YouTube Porque ele sempre deixa um tonzinho assim mais clean nas fotos, sabe? Então eu curto bastante E agora, gente, aplicativos de montagem Quando eu faço alguma montagem pra colocar aqui na capa dos vídeos Ou quando eu quero fazer alguma colagem, sabe? Eu botar uma foto por cima da outra Alguma foto de fundo também Eu sempre uso o FotoGrid Eu acho que é assim que se fala Ele é muito simples também de mexer, gente Sério Eu já uso esse aplicativo, ó Há anos Continuo com ele até hoje Porque eu gosto muito de verdade Então é isso Quando eu vou fazer montagem com várias fotinhas Juntas Eu uso esse aplicativo E um aplicativo de música que eu tenho no meu celular É o SnapTube Inclusive foi meu irmão que colocou ele pra mim É muito simples de mexer, gente É como se fosse a pesquisa mesmo do YouTube É só você jogar lá a música que você quer Que vai aparecer tudo relacionado a ela, né? Um exemplo Se eu jogasse Anitta Medicina E apareceu o clipe dessa música Até os reacts iam aparecer E se você quiser baixar É só apertar lá, né? E baixar, né? Os amores Que vai o áudio pro seu celular Desse vídeo Então é bem simples também E eu adoro esse aplicativo E pra fechar os nossos aplicativos Eu uso o InShot Deixa eu ter certeza aqui pra não falar besteira Isso mesmo, gente InShot Ele é um aplicativo de edição de vídeo Eu uso bastante quando eu faço aquelas brincadeiras com vocês Lá mesmo nos stories, né? Quando eu faço a chuva de lives Eu sempre gravo a tela do celular Só que acaba gravando muito tempo, né? E aí como eu sempre vou comentando também as fotos de vocês O vídeo ia ficar muito grande E nos stories só tem 15 segundos pra eu poder postar Então o que eu faço? Eu vou nesse aplicativo e vou cortando, sabe? Deu 15 segundos Aí depois eu paro de onde terminou E vou até mais 15 segundos E vou postando lá nos stories pra vocês Inclusive, gente Se vocês me acompanham nos stories lá Me deixa aqui o que vocês estão achando dessa nossa interação por lá Me conta aqui embaixo que eu quero saber E uso ele também, meus amores Pra fazer meus stories normais Porque ele ajuda a dar um ar diferenciado, sabe? Às vezes vocês estão cansados de ver sempre as mesmas coisas Então eu boto um fundo diferente Enfim E esses foram os meus aplicativos, amores Não esquece de clicar muito no like aqui Se você gostou do vídeo Comenta se tem algum aplicativo que você ainda não conhecia E quer que eu faça um vídeo explicando como que eu uso Eu vou ter o maior prazer, gente De vir aqui gravar pra vocês, tá? É só deixar aqui nos comentários E me acompanha lá pelo Instagram É amandabranciforte Eu adoro ter a interação de vocês por lá Vocês me dão muitas dicas Até do que gravar aqui no canal, gente Então vão ficar juntinho, hein? Corre lá pra me seguir E é isso, amores Um beijo gigante E até o próximo vídeo Tchau, tchau Have you ever Felt Are you listening? Damn Uh